e aí pessoal aqui é o penca falando estou aqui no outro próximo meu artes moda foco e meia olha luzinhas rosas estou aqui para mostrar pra vocês aqui como prepete é batom fora a zerote entrou no ar e como sempre eles colocam muitas coisas novas e tal pra você ir testando e até chegar a própria expansão beleza é e tem agora é conquistas de facções exaltadas está antes tinha aquela de é com que esquecer tão o título lá que você 60 facções exaltadas uma coisa assim agora tem seguinte ó exaltado por 80 facções ó eu eu sou exaltado aí tem aqui 80 facções e tem cadê cadê onde está ó exaltado por 90 facções e tem exaltado por 100 facções tá eu sou 84 exaltado em 84 facções tá a de 100 você ganha o título e a de 80 também tá a de 90 não então a de 80 eu consegui e ganhei o título o admirado tá como vocês podem ver ver aqui ó ó a penca ou admirado mais uma um título de de facção aí não é não é não é pouca gente tem beleza tá 80 facções exaltado não é brincadeira chegar tá reputação vocês podem ver ó eu sou exaltado em muitos lugares só que tem um problema eu sou exaltado 84 porque por exemplo vou mostrar um vou dar um exemplo pra vocês aqui é cadê 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 aqui ó o cartel bom de bico que todo mundo sabe lá que é o de angra do botim que é o put bay e tudo mais geringontizanças daí vi lá catraca é e quando eu fui fazer o a conquista de bruxa e admiral que dos com o nome em português é é bruxa admiral é bucaneiros não sei o que lado dos piratinha lá que você tem que matar os os npcs de angra do botim e tudo mais lado depois eu fiz até um vídeo sobre isso só procurando meu canal aí é eu tive que ficar hostil lá no cartel bom de bico tá nesses quadro nessas quatro facções aqui então eu tava exaltada nas quatro e eu tive que tirar a na época né e e cara eu vou te vou falar para vocês o bagulho é louco porque depois faltou quest para voltar isso aqui de novo olha embaçado eu tô em reverenciado só embute bem viste ter lá na tá nesses dois aqui tô honrado ainda tô nem reverenciado ainda é e eu vou falar é subir de level agora eu subi de reputação agora com eles é difícil é só matando aqueles piratinha mesmo os bucaneiros lá em volta de boot bay ou em tanares lá no nas quebradinha de umas montanhas só assim para subir reputação galera não tem nem mais quest então é difícil era para mim ter mais ó mas 44 é reputações exaltado aqui ó é para tá com 88 já uma pena vai fazer o que é eu nem chego em o dia em e o dia da é hostil mesmo ou é odiado que fica fica mal mesmo hostil a fazer o que tá bom é isso aí pessoal mais um título tá reputação 80 facções exaltado não é qualquer um que tem isso é difícil pra caramba tem que ter muita paciência então é isso daí pessoal se inscreva no meu canal por favor para ajudar melhor tá é pode divulgar o vídeo aí para os seus amigos aí fica bem legal tá ok então é isso aí aquele joinha aquele favorito que você me dá naquela moral para o meu canal penca falou penca avisou um abraço e olha a carinha dele tá bonitinha e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.